e aí beleza eu sou raibs mendes pessoal vídeo o vídeo de hoje vai ser a fabricação de um armário um armário para uma lavanderia a cliente tinha essas tábuas lá de que ela usou lá na construção da casa dela como vocês viram estava bem suja cheia de cimento e eu já fiz a limpeza delas ali usei formão escova de aço e aí tô começando a fazer os cortes aí esse aqui é o Scooby esse aqui é meu fiel escudeiro segurança aqui da macinaria cachorro valente e aí eu vou começar a aparelhar aí passando as tábuas na plana né para deixar todas no mesmo nível e aí continuo passando aí na desempenadeira agora vou passar no desengrosso para deixar todas alinhadas na mesma bitola e aí todo dia tarde vou fazer uma caminhada né ver se eu consigo perder um pouco de banha e aí umas 6 horas da tarde eu tava aí na fazer a minha caminhada diária e voltando aqui para montagem agora fazer a colagem da das tábuas né tô usando essa cola da uma flex cola extra forte essa cola é boa top demais pessoal quem não conhece essa cola compra uma para fazer o teste depois me fala porque essa cola é muito boa cola a madeira que é colada com essa cola não solta mais não e agora continue o processo de fazendo aí o aparelhamento das tábuas da lateral do armário agora fazer esse recorte aí tô usando essa tico tico essa é uma tico tico a bateria da bonde top de linha boa demais essas ferramentas bateria facilita demais o nosso trabalho agora fazer o primeiro lixamento aí o lixamento mais mais grosso né usando a esmeliradê essa porra aí e agora fazer o lixamento mais fino usando usando essa politriz é só politriz a bateria também politriz da r show de bola deixa um acabamento top na madeira agora começa a fazer a montagem parafusando por baixo usei essa expressa mão francesa e uma gambiarra para ajudar aí na na montagem do armário e continua parafusando agora outra outra parte da colagem né se as vão ser as portas dela tá aí minha macinaria trabalhando até tarde da noite né para adiantar o serviço aí a porta já tá pronta agora tô parafusando as dobradiças né dobradição estilo mais mais antigo aí aquela parada para isso para o supermercado fazer fazer uma compra né comprar um lanche uma comida e então voltando para a macinaria e aí continua o processo de fabricação agora vou instalar a porta aí no armário parafusando aí deixa eu ponho coloquei uma talinha ali embaixo para ela não ficar agarrando na parte de baixo da do armário e estou terminando de fixar a porta já tá pronto aí agora fixar o puxador esse puxador também é um puxador estilo antigo que eu comprei numa loja daqui fica top demais nesses esses móveis rústicos assim com com essas ferragens coisas antiga combina demais e agora tô passando massa né como como é tábua de construção tinha bastante buraco de de prego né e aí tô passando massa essas massas que a gente compra pronta aí nessas lojas de macinaria depois eu lixo aí aquele domingão vou para feira né que eu gosto demais de ir para feira no dia de domingo e aí voltando já lixei agora tô passando seladora os meus móveis aqui eu sempre passo seladora depois eu passo uma lixa bem fina e depois de da seladora passa o verniz esse acabamento que eu dou aqui nos meus móveis é feito com madeira e então terminando de passar a seladora tá aí o móvel pronto já entreguei fui lá na casa do cliente instalar cliente gostou adoro eu trabalho né umas tábuas velha que tinha lá cheio de cimento cheio de prego transformou em um armário e filé e esse aí foi meu último vídeo né o vídeo anterior quem puder lá se